Só depois de você, Jesus não sabe, ele é o Balcã, tem vida igual. Eu não sei, sei de fugir, ou por dentro a sol, já não há nada de louco assim, e em baixo do sol. Eu não sei, sei de fugir, ou por dentro a sol, já não há nada de louco assim, e não sei, sei de idade, até que me perdi, ou por dentro a sol, já não há nada de louco assim, e em baixo do sol, já não há nada de louco assim, e em baixo do sol. Eu não sei, sei de fugir, ou por dentro a sol, já não há nada de louco assim, Amém.